Bom pessoal, então, bom, estou aqui no GTA Online aqui, que eu quero mostrar uma coisa nova aqui, que eu comprei mais um carro novo aqui, que eu adquiri, vocês podem ver aí agora, agora que eu adquiri mais um carro, e ele está bem aqui, ó, logo atrás da moto aqui, olha só, e está aqui ele, que é basicamente o Grote GT500, esse carro aqui é um dos carros novos aí, que apareceu aí, bem legalzinho ele, aí completando uma linhagem aí, bem inspirada em uma mistura de uma Ferrari com outro carro. Mas vamos dar uma olhada aqui, então, nele, vamos dar uma tomada nele, então. Bom, está aqui o interior dele, daí antes de me perguntar o que você fez com a BAT, a moto, a BMW ficou bem no lugar da BAT, bom, a moto, se vocês acham que eu vendi ela, infelizmente não vendi ainda, a moto não foi vendi, quer dizer, não vendi ainda não, eu não vendi, eu só transferi ela para o escritório, agora a BAT é um veículo que é basicamente a moto que substituiu a Carbon RS, essa sim eu vendi, que a Carbon RS, ela não era tão rápida assim, já a BAT, ela já é toda preparada mesmo, e é melhor para a gente poder pegar os carros, vamos customizar aqui o nosso esportivo clássico, que eu estou fazendo uma boa comissão de esportivo clássico. Não gosto de pôr nele, não pôr uma estampa, olha essa estampa que você pode pôr, vou pôr essa daqui mesmo, vou pôr a tampadão, vou pôr a cor vermelha do torrido, não quero pôr o problema de comandos, mas... bom... Não ponho fumê nesse carro, porque ele não é um carro para carrapar, também não é um carro para organização e nem mesmo os carros de exportação. Agora a nossa garagem está bem feita, eu fui atualizando ela bastante. Aqui era o lugar da moto bate que estava aqui, a única que ficou aqui é a cama que eu vou usar para as ferramentas acrobáticas, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, falou pessoal, até o próximo vídeo do canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.